Olá, boa tarde. O meu nome é Marco Gonçalves, sou professor no Complexo Esportivo de Aldor. Sejam bem-vindos ao meu treino para casa. Vamos fazer alguns exercícios básicos e funcionais, de forma que vos possa proporcionar um estilo de vida ativo e saudável. Os exercícios podem ser realizados por toda a faixa etária. Vou só demonstrar os materiais que temos que utilizar para esta aula. Um tapete. Caso não o tenham, podem fazê-lo no chão. Não há problema nenhum. O exercício, se vamos fazer um tapete, não tem mal nenhum a fazer no chão. Vamos precisar também de uma cadeira. De um cronómetro, ok? Vai ser necessário. E sempre uma garrafinha de água para a hidratação, ok? Vamos realizar 5 exercícios. Serão feitos durante 40 segundos e vamos descansar 20 segundos. Vamos fazer 4 repetições, está bem? Vou exemplificar os exercícios que vamos fazer, ok? Primeiro, shuttle run, ok? Que é a corrida lateral, aqui, 1, 2, 3, e toca no chão, ok? Este é o primeiro exercício que vamos fazer. Segundo, pogo jump, o mesmo que é saltar a corda. Vamos saltar a corda, ok? Fácil. Terceiro exercício, squat. Sentar lá atrás, ok? Afasta ligeiramente as pernas, largura dos ombros, lá atrás e senta. Percinhos, ok? Isso. Nada de vir aqui à frente. Senta lá atrás. Boa. Ok? Depois, vamos usar a cadeira. O que vamos fazer com a cadeira? Vamos subir para cima da cadeira. Com o pé que subimos, costas direitinhas, descemos com o mesmo pé, ok? Não saltar. Sobe com o outro pé e deixe com o mesmo pé, certo? Muito bem. Este é o quarto exercício. E por último, vamos fazer a prancha. Está bem? A prancha é aqui. Não vamos deixar a bacia lá para baixo, cá em cima, ok? Receberam? Ok. Então vamos dar início à nossa aulinha. Estão preparados? Vamos pôr uma musiquinha que eu gosto de ter música para ajudar a realizar os exercícios. Dá motivação. Está bom? Está bom. Boa aula. Vamos lá. Agora vamos. Primeiro exercício. Bora. Cento segundos. Já está. Quarenta segundos a fazer. Evita descansar, ok? Bora. Quanto mais fizerem, melhor. Mais resultados terão, ok? Descansar, ok? Isso. Boa. Descansar, 20 segundos. A seguir, o exercício. Saltar a corda. Está bem? Faltam 10 segundos. Aproveita para respirar. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Bota dos peixes. Isso. Boa. 4, 2, 1, vai. Bota dos peixes. Boa. 3, 2, 1, vai. Quem quiser saltar, aqui, pode fazê-lo. Está bem? Este. Aqui. Ou então, salta. Está bem? Está bem? Para o direito. Salta. Ou. Aqui. Boa. Boa. Descansa. Vamos buscar a cadeira. Ok? Prepara. Não se esqueça. Subida. E descida com o mesmo pé. Nunca saltar para baixo. Está bem? Em 3, 2, 1, vai lá. Lá para cima. Isso, deixe com o mesmo. Cochas direitos. Bora, 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 bora. Isso. Vamos lá. Isso, bora lá. Lá em cima, não desiste. Isso. Esgalhar, boa perna. Bora, 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 bora. Isso. Bora, bora. Faltam 5 segundos. A última aqui subida. Bora, bora, bora. Isso, descansou. E agora, vamos para a prancha. 40 segundos. Ok? Malta, é para dar tudo. Em 3, 2, 1, vai lá. Isso. Está vindo lá em cima. Quem não conseguir fazer assim, faz com o joelhinho no chão. Está bem? Opta por colocar o joelhinho no chão. E é mais fácil. Certo? Vamos lá. 1, 2, 1, vai lá. 1, 2, 1, vai lá. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Não se esqueçam da água. Não bebam muito. Só molhar a boca, ok? Bolinhos pequeninos. Muito bem. Agora vamos à segunda roda. Em 3, 2, 1, shuttle run. Bora, bora. Acelera. Vamos lá acelerar aqui. Opa. Tem que estar ao máximo. Isso. Power. Passa no estante, não? Isso. 5 segundos. Isso. Descansa. Agora vamos saltar a corda. Está bem? 5 segundos. 3, 2, 1, vai lá. Volta dos pés. Roda bem os braços. Como se tivesse uma corda. Quem tiver uma corda, melhor. Quem não tiver, faz o mesmo. Não deixa de fazer. Isso. Vai. Isso. Volta dos pés. Vai lá. Acabou. Isso. Descansa. 20 segundos. E agora? Vamos ao squat. Esquece. Senta rápido. Lá atrás. Ok? Em 3, 2, 1. Bora. Opa. Quem quiser saltar, está à vontade. Olha aqui. Vamos, gente. Quando mais quiser, é melhor. Bora. É claro, se sentirem cansados, a veranda. Está bem? Não precisa saltar. Basta aqui. E aí, isso. E aí, isso. 5 segundos. E aí, só descanse. Vamos pescar a cadeira. Subida. Subida. Com a mesma perna descida com a mesma. Não salta nunca. Para lá. Descima. Boa. Boa. Fácil. 5 segundos. Vamos já à última subida. Vai, mano. Isso. Descansa. Descansa. Já presta. Agora, quem quiser aproveitar, descanse aqui um bocadinho. Em 3, 2, 1. Bora. Podem fazer de perna afastada. Ou perna junta, está bem? Afastada. Isso. Onde tem? Não deixe aqui ir a bacia. Não tem direito. O rabinho é um bocadinho mais para cima. 3, 2, 1. Lá. Esqueça. Alpinha. Vamos para a terceira roda. Acelera. Onde acelerar o movimento. Bora lá. Em 3, 2, 1. Bora. Corre, corre, corre. Isso. Bora. Bora. Hop. 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 Opa. Bom ritmo. Bom ritmo. Bora lá, malta. Está quase este. Hop. Isso. Descansa. Muito bem. Vinte segundos para descansar. Vamos ao pogo. Vamos ao pogo. Salta a corda, ok? Cinco segundos. Em 3, 2, 1. Vamos lá, malta. Ponto dos pés. Roda. Vem os braços. Resol. Vem os braços. Vamos lá. Muito bem. Cinco segundos. Isso, descanse. Ah, vai ser bom. Isso, agora os quatro. Tá bem? Em três, dois, um, bora. Isso. Isso. Se esquecem que estamos na terceira roda. Isso. Não precisa saltar. Mas está aqui. E... Para o ponto de fazer metade do tempo a saltar. Ou então, só isto. Outro. Descansa. Vamos ficar cadeira. Senta-se bem. Sim? Boa. Então, vamos lá. Suba. Opa. Isso. Força. Vai para cima. Isso. Cinco segundos. Isso. Descansa. Vamos para a nossa prancha. Perceira prancha. Perceira prancha. Para. Em três, dois, um. Aguenta. Firme. Contrago abdominal. Isso. Rabinho lá em cima. Não deixem cair no rabo. Não deixem cair no rabo. Isso. Aguenta. Só falta dez segundos. Isso. Está bom? Boa! Bem-lhes, cara. Muito bem. Patrocínios. Ok? Vamos já a última roda. Vamos acelerar, dar tudo agora, ok? Olha lá. Um, três, dois, um, bora! Boa! Rápido! Isso! Não para! É boeta que é a última roda, mal! Cinco segundos, chau! Isso, tá bom! Mas acorda! Já começou a transpirar ou não? Ok! Cinco segundos! E três, dois, um, bora! Isso! Boa! Diz do pé! Diz do pé! Diz do pé! Não! Diz do pé! E aí! É a última cor. Cinco segundos. Isso. Está bom? Boa. E a seguir? Squat. Certo? Já sabem. Podem fazer a metade. Assaltar. Ou só isto. Agachamento de cá. Sobe. Está bem? Três. Dois. Um. Bora. Boa. Experimentar assim. Depois dá saltar. Isso. Aguenta. Esquece. Senta lá atrás. Isso. Quer conseguir saltar agora um bocadinho assim? Vais a saltar. Isso. Basta tirar os pés no chão. Ok? Cinco segundos. Perna já que mais a arder. Ainda bem. Bora. Isso. Terminou aqui este squat. Agora vamos já à subida da cadeira. É a última subida. Para a cadeira. Parados. Três. Dois. Um. Vá para cima. Bora. Boa. Vamos lá. Começou. Quase. Quanto mais vezes fizerem, melhor. Já sabe. Dentro do tempo proposto, quanto mais tempo fizerem, melhor. Acabou o tempo. Foi a última cadeira. Vamos arrumá-lo, mas está-lo para cães. Fazer a última prancha. Ora. Isso. Esvalho no chão. Só para descansar aqui. Está bem? Três. Dois. Um. Lá em cima. Rabinho, lá em cima. Não deixe aquilo. Aguenta firme. Tenha a cabeça sempre. Os olhinhos a olhar para baixo. Os olhos sempre para baixo. Nunca assim. Está bem, palco? Aqui. Isso. Não tem? Quem não conseguiu, põe os joelhos. em três, dois, um, e soco. Terminou o tempo. Muito bem. Espero que tenham gostado. Divirtam-se. E aí? Tchau. Obrigada. Tchau.